Grande coach. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde coach, tudo bom? Pô, melhor agora, prazer, Zas, falar com um grande amigo. Prazer, prazer é todo nosso. Faltando aí dois minutinhos, tá? Vamos aguardar o horário, apesar de muitos já estarem presentes aqui, mas a gente vai seguir aqui o horário. Um pouquinho antes, a gente começa a já bater esse papo. Tudo tranquilo por aí, Pus? Tudo tranquilo, dia nubladaço aqui no Rio de Janeiro, quarentena grande aí, vamos ver como é que tá. Os números do Rio são bem mais ascendentes que São Paulo atualmente, né? Então, parece que meio que gerou uma certa preocupação nesses últimos dias aqui no Rio de Janeiro. É, nós estamos acompanhando, né? Esse momento bem complicado, né? Que todos nós precisamos realmente estar atentos, termos que nos reinventar. Então, é um momento bem difícil. Todos estão passando, alguns estados um pouco mais preocupantes, como o nosso aqui também, aqui no Maranhão, temos uns índices um pouco elevados também. Eu acho que a nossa preocupação toda, nesse aspecto, nos fez todos nós pesquisar um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo, né? É uma doença de letalidade baixa, mas de contaminação rápida. Então, o que nós estamos vivenciando, basicamente, é lidando com a capacidade do sistema de saúde. Se o sistema de saúde tivesse melhor condição de atender, talvez nós não estivéssemos tão preocupados com o que tá acontecendo. Realmente, nós fomos pegos aí. Não é que nós fomos pegos surpresa, mas o sistema de saúde realmente não suporta, de uma vez só, tantos casos e, por isso, a preocupação com esses dados alarmantes em todo o país. Tá dando aqui, próximo 16 horas. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Queria primeiro agradecer a confiança do Conselho Regional de Educação Física 21 Maranhão. Essa tá sendo a quinta live, promovida pelo Conselho. E algumas ações feitas, só pra deixar registro, em comunicação, mantendo diálogo com o governo de Estado sobre as medidas pra minimizar os impactos dos profissionais de educação física, assim como também os proprietários das academias e similares. Também junto ao PROCON, a Vigilância Sanitária. Então, havendo esse diálogo sempre entre o Conselho e os órgãos gestores do Estado. Me apresentar, tá? Depois fazer uma breve apresentação, apesar de não ser tão breve, porque um vasto currículo do nosso colega. Então, me chamo Márcio, sou professor universitário já há 15 anos, professor e técnico de natação há um considerável tempo, 30 anos. Fui presidente da Federação Maranhense de Espósitos Aquáticos por três mandatos, contribuindo aí, de alguma maneira, para a natação do nosso Estado. E agora, queria agradecer demais e mais, né, a presença do nosso amigo, em particular, do coach Alexandre Puccielde, conhecido mais como coach, por pulse. Então, é uma pessoa que tem um vasto currículo e prestações servidas à natação brasileira, mundial, comentarista da natação do Grupo Globo, técnico das seleções nacionais do Brasil, Kuwait, Paraguai, Aruba, Antilhas Holandesas, membro da comissão técnica da Seleção Americana de Águas Abertas, treinador olímpico 2008-2012, diretor técnico Tiago Pereira Swing Camp, integrante do Conselho Consultivo da Federação Aquática Paulista, empresário, palestrante, editor-chefe do site Best Swing, onde indico, né, com total confiança, a leitura e o acesso a Best Swing, colunista da revista Swing Channel e blogueiro do Globosport.com. Consultou o técnico do vice-presidente da FINA, o Assain Al Massal. Pússio, eu gostaria que desse as primeiras considerações, a temática da nossa live sobre a natação, o esporte completo, nós vamos falar um pouco sobre isso e também conteúdos afins relacionados à natação. Então, Pússio, por favor, esteja à vontade nas suas considerações iniciais. Primeiro lugar, muito boa tarde, professor Márcio, um agradecimento especial a você como companheiro e amigo de tantos anos, em especial ao Cref do Maranhão pela oportunidade. Eu amo essa terra, essa terra é uma terra que me marcou muito na minha carreira, acho que talvez grande parte de grandes resultados que a gente conquista na nossa profissão, foram obtidos no Maranhão, sou imensamente agradecido e tento ao máximo retribuir todo o carinho e até a responsabilidade que me foi dada no período que estive por aí. Sabe que estamos todos vivenciando um momento diferente, um momento difícil para todos nós e a nossa profissão, como todas as outras, está afetada. Então, acredito que em um momento como esse, lives como essa, são extremamente importantes, porque fazem com que a comunidade fique ativa, apareçam discussões e, acima de tudo, oportunidades para o que possa acontecer. Acredito que todos nós já estamos aí com quase, pelo menos, quase duas, pelo menos dois meses de quarentena ou 45 dias ou coisa parecida e tenho certeza que na primeira semana foi até fácil, né, porque você assistiu um filme, liu um livro, na segunda semana as coisas já foram um pouquinho mais difíceis, a partir da terceira semana a gente começa realmente a entrar um pouco nessa preocupação com o que está acontecendo, e tenho certeza que isso não é só comigo, mas com todos os profissionais e as pessoas que estão nos acompanhando nesse instante. Acho que a educação física tem um compromisso social enorme, como uma cidadania, nosso sentimento de cidadania, ele precisa ser bastante exaltado aqui, nós seremos decisivos na recuperação de tudo isso, eu tenho certeza que o nosso compromisso social será ainda incrementado no retorno à nossa realidade, mas acredito também que nós vamos ter que repensar um pouco, não só a forma de atuação, mas também a forma que nós vamos conseguir ser mais efetivos junto à população. Então, resta saber o quanto isso tudo vai demorar para que a gente puder começar a entrar em ação e colocar essa população de volta ao que está sendo chamado do novo normal, né? Isso mesmo, isso mesmo, coach, a gente fica sem ter como saber como vai ser a volta, mas nós temos que estar preparados, ou pelo menos buscar a forma de, como eu disse anteriormente, reinventar nesse novo momento, momento inédito, pelo menos para mim, na minha geração, inédito, e a gente fica realmente preocupado, mas ao mesmo tempo, é um momento, inclusive hoje, é considerado dia mundial na família, então a gente está, de uma certa forma, estamos um pouco mais próximos, mas não deveríamos estar só nessas situações. Puxa, vamos iniciar, gostaria também de agradecer o grande público que está entrando aqui, muitos estudantes da educação física, profissionais, colegas, amigos, pessoas de outro estado, já identifiquei alguns aqui, a gente agradece a participação de vocês, no final, vamos ver se nós conseguimos, a gente possa conseguir, né, tentar responder algumas das perguntas feitas, não tem como prometer responder todas, mas a gente tentar aí organizar. Puxa, dentro da temática, né, da nossa live, a natação é considerada por muitos, como um esporte completo. completo no sentido geral, que, citando alguns benefícios, mesmo os fisiológicos que sejam, né, que melhora a capacidade aeróbia, melhora a circulação sanguínea, o que facilita o transporte de nutrientes, nutrientes e oxigênio para as células, músculos, órgãos, é praticado, indicado, desde os bebês até a terceira idade, até os idosos, proporciona um maior equilíbrio esquelético, são benefícios inúmeros. e eu gostaria que tu falasse um pouco, não somente de benefícios relacionados a fisiológicos, ou benefícios relacionados à qualidade de vida, mas, de uma maneira geral, social, todos os aspectos, para realmente reforçar e ter a frase que a natação é um esporte completo, ela seja realmente verdadeira para o conhecimento de todos. O que é que tu tens para nos dizer sobre isso? Eu acho que houve uma certa modificação na capacidade de abrangência da natação perante a sociedade. Isso é bem identificável, porque cerca de, talvez, 15 anos atrás, quando chegava uma família dentro de uma escola de natação, você olhava para aquela família e ele dizia, ah, esses aqui vão passar 10 anos comigo. Ele começava lá como na natação infantil, talvez chegasse a 15 anos e começasse no bebê, alguma coisa assim. Hoje, isso é muito mais abrangente, você consegue oferecer um serviço que pode durar 50 anos para determinada família, porque hoje você tem, está muito mais abrangente a prestação de serviços, desde a natação de bebê, a natação infantil, a natação competitiva, a natação de masters. E aí você vai incrementando isso e você bota a hidroginástica, você bota o pai que acompanha, você transformou-se a natação num processo muito maior. Nós criamos uma comunidade muito grande. Então, isso incrementou dois aspectos. Primeiro, profissional, porque você, profissional, teve aumentado a tua capacidade de atuação. segundo até mesmo de mercado, que nos oferece uma oportunidade maior de atender ao mercado e, principalmente, aí eu acho que é o grande ponto, de responsabilidade social. Porque hoje nós temos muito mais capacidade de atender essa demanda toda, oferecendo um bom serviço e incrementando a nossa responsabilidade. Então, eu sei que agora nós todos estamos vivencendo uma situação difícil, mas isso vai terminar em algum determinado momento, isso vai terminar e nós vamos ter que retornar a essa possibilidade, talvez com algum tipo de ajuste, mas pode ter certeza de que a nossa função na retomada da população para o normal vai ser decisiva, vai ser determinante. Nós vamos ter importância tremenda em todo esse aspecto. Então, eu acho que, acima de tudo, nós aqui precisamos discutir. Eu acho que hoje nós talvez não vamos ter muitas respostas, acho que a gente vai ter muito mais questionamentos, mas eu acho que é o caminho para começar a discutir, é encontrar essa possibilidade. Pode ter certeza de que a nossa responsabilidade aumentou e nós temos que estar cientes disso. Concordo plenamente, coach. E colaborando um pouco com a fala, quando a gente está aqui com a temática da natação, mas a atividade física, de maneira orientada, ela vem como principal objetivo, entre outros objetivos secundários, vejo a melhor, ou a busca para uma melhor qualidade de vida. Eu acho que essa importância cresce mais ainda a nossa responsabilidade enquanto profissionais. e claro que a natação, como um esporte, ela tem as dimensões, as dimensões competitivas, a dimensão social, as dimensões de relatividade física em si, e sempre deixando registrado que o profissional de educação física, ele tem um papel fundamental nesse elo entre os benefícios ou dos objetivos que o cidadão busca. Então, eu gostaria também que falasse um pouco sobre esse momento, entrando um pouco da natação competitiva, nesse momento, no cenário nacional, tu tens vasta experiência, contato com muitos treinadores, várias equipes, ministra clínicas espetaculares pelo Brasil, e a gente acompanha, já estivemos aqui, aqui em São Luís, e a gente ficou maravilhado com a sua contribuição com o público que estava presente. Mas no cenário nacional, como se encontra a natação hoje a nível competitivo? A gente sabe que a Olimpíada ela foi adiada a princípio, porque se fala até impossível, se falou no começo, possível cancelamento, mas o Brasil no cenário competitivo, como tu encontra, como tu acha, como tu vê a natação hoje nacional? Eu sou um verdadeiro apaixonado pelo esporte, eu até posso dizer para você que, muito mais do que competência, eu tenho a paixão pelo que eu faço, e eu não escondo isso não, e desde que eu me aposentei da borda, da piscina como técnico, uma das minhas pretensões era atuar de forma mais incisiva, contribuindo com a minha comunidade, a minha comunidade que eu chamo é a minha, já que hoje é o Dia Mundial da Família, a minha família é a família natação, eu tenho essa cidadania e esse conceito, então eu acho que é extremamente importante. Tem sido assim nesses últimos anos, contribuindo de forma voluntária com a CBDA, com algumas federações, com alguns clubes, e a minha ideia sempre foi essa, era de poder levar adiante uma mensagem que ajudasse o desenvolvimento da natação. Nós temos uma costa enorme, o Brasil está talvez abençoado por essa oportunidade, e eu acho que a natação brasileira, ela não tem, vamos dizer assim, um programa de Estado, e sim um programa de governo, então nós basicamente, como não temos um programa pré-estabelecido, nós temos vividos de gerações, então tipo, às vezes aparece algum talento, eu adoraria dizer o contrário, eu adoraria dizer que existe um programa pré-estabelecido, que não, nós não temos isso, não temos mesmo, e é algo que nós precisaríamos trabalhar. Eu acredito que muita gente foca muito, e até eu mesmo, no meu trabalho, foca muito no alto nível, mas o alto nível ele é, e deve ser utilizado como referência, sendo que para que você chegasse ao alto nível, você precisaria desenvolver um programa desde baixo até em cima. Eu acho que existem algumas coisas que melhoraram nesses últimos anos, eu acho que o esporte escolar, nessas últimas três temporadas, nós temos tido algum tipo de evolução, um pouco mais de organização, eu até falo especificamente de uma questão governamental, para quem acompanhou em 2018, a discussão da MP846, foi um dos grandes passos do esporte brasileiro, nós nunca tínhamos tido um envolvimento tão grande da comunidade esportiva, quando daquela briga da MP846, não sei se vocês lembram, a gente botou uns hashtags, a galera botava umas caixas pretas e tal, e aquela, a MP846, ela foi, ela teve uma importância enorme, porque ela, primeiro, ela uniu o esporte nacional, nós nunca tivemos tantos atletas envolvidos em defesa de algo, ou seja, a demonstração de cidadania, e a segunda, ela garantiu, através de um decreto-lei, uma medida provisória, hoje é lei, a garantia do benefício ao esporte do país, e quando eu falo esporte, nós estamos falando de comitê olímpico, de comitê paralímpico, de confederação brasileira escolar, de confederação brasileira universitária, ou seja, a garantia de que o esporte seria beneficiado num programa de Estado, e não de governo, então foi algo, assim, extremamente importante, eu ainda acho que faltam algumas outras coisas, eu acho que ainda faltam outras medidas a serem tomadas, então, por exemplo, eu até cito agora, uma coisa que é importante, a CBDA perdeu o patrocínio da Rede Globo de televisão, a Globo não mais tem interesse na transmissão dos campeonatos nacionais, mais do que isso, ela até antecipou o rompimento contratual por forma unilateral, evidentemente que existe, vamos analisar assim, uma forma um pouco mais abrangente, existe uma queda de audiência em relação a Globo, existe uma queda de audiência durante a pandemia, uma crise financeira, evidentemente que isso talvez tenha, vamos dizer, acelerado o processo, mas o contrato iria terminar em dezembro, já estava previsto que não iria ser renovado, então, que tipo de coisa que nós podemos fazer, então, eu sou um cara que vejo a coisa de uma forma um pouco mais abrangente, tenho certeza de que o nosso destino é isso que nós estamos agora, a plataforma digital é o destino da natação, não tenho nem dúvida disso, mas, por exemplo, canais de televisão são concessões governamentais, a Globo, Record, eles são concessões governamentais, então, nós não temos, por exemplo, uma determinação governamental, olha, você tem que exibir tantas horas por semana de esporte olímpico, ou por mês, ou seja, não existe isso na lei, e se isso existisse, garantiria o espaço para muita coisa, como não existe, como não existe, cada um mostra o que quer, então, se eu ganho mais audiência mostrando o BBB Brasil, eu coloco o BBB Brasil no ar, eu não vou transmitir o campeonato brasileiro de natação, você está entendendo? Porque a audiência é baixa, só que, essa audiência baixa, e aí é o ponto que eu quero bater, é de que, a transmissão de um campeonato, ou de um evento, ou de uma reportagem do esporte olímpico, vai muito além do esporte olímpico, ele é cultural, é o desenvolvimento de cultura, saúde do povo, não é um dado meu, isso é dado da Organização Mundial da Saúde, com a ONU, para você ter uma ideia, para cada dólar que você investe em prática esportiva ou atividade física, são três dólares economizados em saúde pública, isso são dados, isso é muito importante, então se você conseguir criar uma cultura esportiva, e aí eu acho que é o grande ponto, a cultura esportiva, você garantiria mais espaço nas televisões, na mídia, essa coisa toda, como o envolvimento direto é pela audiência, nós acabamos sendo prejudicados, e é algo que acho que afeta demais, eu não falo só de natação não, eu falo de todas as atividades, todos os esportes praticados nesse país, que sofrem um bocado com esse tipo de situação. Eu concordo também que a relação aí com a mídia, ela tem que se fortalecer, e é uma perda significativa da natação na TV, com o rompimento aí do contrato da Rede Globo. Alguns dos que estão presentes aqui, muitos colegas, alguns estudantes, talvez lhe conheçam mais a nível nacional, mas se tu estivesse aqui no Maranhão durante um período que foi um período que eu estava como treinador, como técnico, borda de piscina, e foi um período de muito aprendizado para todos nós aqui no Maranhão. Queria que tu falasse, não é nem um pouco, falasse realmente sobre a tua passagem aqui na nossa terra, e lembrasse do seu legado que foi deixado aqui para todos nós, que até hoje ainda nós temos uma boa relação contigo. Então, a tua passagem aqui no Maranhão. Primeiro, para mim, foram três anos mágicos, mágicos mesmo, porque só deixei boas recordações, para mim, é a melhor fase da natação maranhense, eu acho que nós nunca tivemos tantas pessoas envolvidas na natação competitiva do Maranhão, tantas escolas de natação, tantos clubes de natação, era uma fase espetacular, eu lembro de eventos gigantescos, e aquilo não foi só, interessante que mesmo depois, porque eu fiquei no Maranhão especificamente os anos de 96, 97, 98, mas o Maranhão, tu vê quando um programa é bem feito, porque não era só a Duvel, não, que não era todo mundo que estava fazendo um baita trabalho, tanto é que saiu campeão brasileiro em pelo menos três ou quatro clubes, então não era, olha, foi muita coisa boa, e aí é interessante que aquela fase ela ainda se perdurou, ela ainda se conseguiu se sustentar, pelo menos até o início dos anos 2000, 2001, 2002, nós ainda conseguimos, mas depois, infelizmente, nós acabamos perdendo um pouco do gás, algumas escolas de natação foram fechadas, outras deixaram de fazer a natação competitiva, mas aquela fase foi uma fase realmente muito interessante, nós tínhamos uma cobertura de mídia muito boa, era muito importante, eu acho que a cobertura de mídia era realmente sensacional, as rivalidades eram enormes, um queria ganhar do outro, o outro queria ganhar do um, e nós crescemos, crescemos, nós colocamos o Maranhão realmente no mapa, e foi um resultado assim, muito expressivo, eu acho que, porque ali, depois daquela época, o que nós temos tido, e aí, um grande mérito ao professor Alexandre, menino através da sua equipe, que tem se mantido por alguns anos, com alguns resultados expressivos a nível nacional e internacional, naquela época, não era pontual, era geral, era muita gente fazendo bons trabalhos, bons resultados, então, eu, 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 admiro tanto, tanto é que na época, eu me lembro de uma coisa assim, que me fez com muito carinho, e quando eu decidi que eu ia para os Estados Unidos, né, que eu, foi uma decisão que eu tomei, que eu quis, eu fiquei tão encantado pela minha passagem pelo Maranhão, que eu escrevi um compêndio, que era quase como a história da natação maranhense, né, fui lá, busquei todos os recordes, todos os resultados, então, foi algo que eu, assim, poxa, e aquilo ali, foi quase como um obrigado, porque o Maranhão foi muito bom comigo, e quando eu falo bom, eu não falo só a família do Alíbe, que me recebeu, a empresa do Velmas, a comunidade mesmo, as rivalidades, a gente tira de letra, isso aí faz parte do processo, mas, tipo, ao entregar aquele compêndio, aquele resultado, aquela história da natação maranhense, aquilo ali, para mim, era dizer assim, poxa, muito obrigado pelos anos que aqui passei, porque foram fantásticos, e, tipo assim, evidentemente que a gente quer ver que as coisas cresçam novamente, mas, os tempos não voltam, eu não sou, aquela história de ser saudosista, não adianta, os tempos são diferentes, mas acho que ainda existe muita coisa a ser feita, dá para se regressar a muita coisa para o que foi perdida, o que se recupere, mas, como eu te disse, se existe alguma coisa que eu posso definir, a natação do Maranhão é carinho e gratidão. Se tu falaste, tudo aí passou a ser um filme na cabeça da gente aqui, que vivenciou esse momento, a rivalidade na bola da piscina era salutar, todos nós crescemos juntos, citaste aí o professor Alexandre Nina, que ele está aqui na live, agradecer também a presença dele, nós tínhamos realmente equipes numerosas, atletas com bons resultados nível nacional, então, houve um crescimento, professores altamente capacitados, treinadores dedicados, realmente foi uma natação, os pais, o envolvimento dos pais era de maneira fundamental, às vezes exagerado, com relação com os pais, faz parte, mas foi uma época realmente espetacular. aproveitando, eu sei que tu acompanha a natação nacional e, com certeza, a do Maranhão, pela afinidade que tu tens, tu tens um neto aqui que nada, que está despontando a ir na natação, falando um pouco da maratona aquática. Nós temos hoje o representante na CBDA, o professor Alexandre Nina, que, como tu disseste, tem feito um trabalho aí há um tempo, a gente perdeu um pouco da quantidade de atletas, mas a qualidade ainda a gente consegue manter em menor proporção, mas conseguimos ainda manter. maratonas aquáticas no Brasil e os atletas do Maranhão, nós temos duas atletas aí despontando, como tu vê no cenário nacional a maratona aquática e o Maranhão nesse cenário? A maratona aquática, fora a gente falou ali na hora que a gente falou da ampliação dos serviços que a gente hoje oferece, a maratona aquática e o esporte paralímpico são outras duas grandes plataformas que apareceram para nós. E a maratona aquática especificamente, ela traz uma certa oportunidade que a natação de piscina não tem. Quando você vê uma prova de natação e o atleta chega em oitavo lugar e você está assistindo, poxa, ele chegou em último. E quando você assiste uma prova de maratonas aquáticas e ele chegou em 58º lugar, tu vai dizer, poxa, ele completou. Então, a maratona aquática, ela tem um contexto muito mais inclusivo do que a natação. A maratona aquática, ela já nasceu com o conceito do desafio. Tanto é que a maratona aquática, assim que ela entrou na fina, eram proibidos todos e quaisquer tipo de trajes. Os trajes tinham que ser somente os trajes de natação. Hoje existe uma pequena diferença entre os trajes de natação e de águas abertas, porque as águas abertas, elas seriam o conceito do homem contra a natureza. Hoje, já por uma questão mais de responsabilidade, mais de... Aí já existem certas regras, até mesmo em proteção à saúde dos praticantes, os trajes já começam a ser exigidos em determinada temperatura e tudo mais. Eu entendo que as águas abertas, elas ganharam a simpatia da população nacional. Eu até tenho um pouco de medo na popularização em demasia, porque ela pode comprometer a questão de segurança, porque eu acho que quando se organiza uma prova de Marconas, o primeiro aspecto a ser considerado é segurança. É o primeiro aspecto. E aí, eu até estive no Maranhão na oportunidade que foi realizada uma das provas lá no Espigão e achei sensacional a prova, muito bem organizada, com um bom prestígio, mas eu nunca vou querer ver, e aí eu até digo, eu não queria ver a natação de águas abertas como as corridas de rua, com tanta gente, porque todo esse crescimento, ele pode se tornar um pouco perigoso. Então, eu prefiro que a coisa seja um pouquinho mais reduzida, eu acho que existe um espaço enorme para se crescer, acho, aliás, por sinal, a prova do Espigão, além da geografia ali, São Luís foi bem beneficiado por essa beleza natural que ali existe, e uma construção muito bem feita no local. E no ano passado, no ano passado, dentre as provas do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, uma das mais elogiadas pela organização foi realizada no Maranhão. Então, o tipo mostra essa competência e esse trabalho que tem sido feito. Alexandre é um apaixonado, Alexandre ainda é um apaixonado pelas Maratonas Aquáticas, não é por acaso, ele é um cara que realmente sempre gostou da natação de fundo. Lá atrás, na época, eu tinha PCF Nina, ele já era um cara que trabalhava bastante e tem tido grandes nomes. As meninas, a Carol, a Etel, a Juliana, conseguiram resultados realmente muito expressivos, colocaram o Maranhão no cenário nacional. Hoje, talvez o Maranhão tenha mais relevância nos resultados de águas abertas do que nas provas de piscina, mas isso é cíclico, isso é de geração, já já aparece um nome aí que quem sabe possa ter outros atletas que possam vir a se destacar também. Só que o que eu configuro é de que eu vejo espaço para tudo, eu acho que existe espaço para as provas de piscina, existe espaço para as provas de Maratonas Aquáticas, acredito que existe um potencial enorme e como eu te disse, para mim, o que mais me ressalta nas Maratonas Aquáticas foi o que eu citei há pouco, que é o caráter inclusivo, é muito mais inclusivo do que as provas de competição de piscina. Aqui no Maranhão, realmente, as duas maiores representações, duas atletas que destacam o cenário nacional, a Júlia e a Carol Hertel. O professor Alexandre, realmente, ele é um apaixonado, eu diria, não só pela maratona, mas pela natação em si e ele particularmente carrega nas costas, literalmente, carrega nas costas a Maratona Aquática. Tem um evento, eu acredito que quatro anos, posso errar, na Lagoa do Caçó, no município do Humberto de Campos, que ano passado teve, segundo o professor Alexandre, a maior premiação nacional em termos de maratonas aquáticas, tiveram vários atletas de vários estados, seleção peruana esteve presente, então, foi um evento que eu pude contribuir na arbitragem com o professor Alexandre, sempre estou junto com ele e foi espetacular. Partindo para, a gente falou da natação competitiva, alto nível, do momento que nós tivemos aqui com a sua presença, e nesse momento agora, nós temos aqui no Maranhão três grandes projetos sociais relacionados à natação. Nós temos o projeto social dirigido ali, pelo Calil, sua esposa, nós temos o projeto social na Nina, temos o projeto social na DM Aquática, que inclusive o professor Mário está fazendo aniversário hoje, gostaria de desejar muita saúde, paz, o professor Mário que também é um batalhador pela natação no Maranhão. Em relação aos projetos sociais, como tu vê, como tu percebe essa dimensão do social, a preocupação com o social, da inclusão, como tu, qual seria a sua análise? Márcio, primeiro que acho que é importante que se diga que são quatro, viu? são quatro, são quatro projetos, e eu acho isso bem interessante, sabe por quê? Porque quando eu olho para projeto social, eu não sei vocês, mas quando eu olho para um projeto social e quando eu vejo, eu olho para aquilo e dizem, o que eu posso fazer para devolver para o esporte o que tudo ele me deu. Porque a natação me deu muita coisa, me deu minha família, gente, a natação me deu minha família, a natação me deu oportunidade de conhecer o mundo, a natação me levou para fora do país, várias vezes, eu fui para três Olimpíadas, então o que quer dizer isso? A natação me trouxe coisas que eu não tenho como não dizer sim para ela, e o projeto social é uma oportunidade de a gente poder devolver parte de tudo isso que ela nos deu. Eu acredito que o mesmo sentimento que eu tenho é o que as pessoas estão envolvidas com o projeto social, eu acho admirável o carinho e quando falo, eu já conversei uma vez com o Fred a respeito do entusiasmo que ele tem em fazer o projeto dele, sei que o Mário, conversei com o Mário uma vez, ele me contou exatamente como é que funcionava aquela coisa toda, da última vez que eu estive no Maranhão, o professor Gilsonina me contou que ele estava conseguindo levar do projeto social a oportunidade para esses meninos competirem a nível de Norte e Nordeste, o entusiasmo, o professor Gilsonina é um veterano, uma pessoa durante os seus 70 anos, se não tiver até quase ali, então um cara que ainda fala assim, enche a boca para falar de um negócio como esse, isso é entusiasmante, isso é inspirador, e Calil e agora e Adriane, eu, quando eu estive aí no Maranhão, nós terminávamos de almoçar e os dois iam preparar o lanche para os meninos da tarde, né, então tipo, aquilo, puxa, isso não tem preço, gente, isso é fenomenal, tem um dos vídeos que eles me mandaram e acho que as pessoas que estão nos assistindo, Marcio, acho que essa parte é muito importante, muito importante, Calil fez um vídeo com os meninos, né, o que você vai pedir para Papai Noel, são crianças de aproximadamente de 7 a 10, 12 anos de idade, não mais do que isso, 80%, 80%, 80%, pediram material escolar, cara, isso é, cara, eu não consigo assistir algo como isso e não venha me emocionar, eu não consigo ver isso e não, sabe, e não ter vontade de chorar, isso é fenomenal, isso vai, sabe, isso é, e para a gente, a gente não dá valor ao que realmente as coisas fazem muita diferença e agora, esses dias, recebi um outro vídeo deles pedindo, né, tira, quando vai voltar, quando vai voltar, porque isso faz muita diferença, então, tipo assim, a vocês profissionais que estão nos assistindo, que tem a oportunidade de doar um tempo da sua vida para eles, a você que teve a oportunidade de contribuir, seja com qualquer coisa, gente, você não tem noção, essas pessoas, muitas vezes, eles querem uma oportunidade e, por fim, até para passar para o próximo tópico, eu estava na sede da AMA, ali da Associação dos Magistrados, na hora em que estava havendo um tiroteio na favela ao lado, era um tiroteio, era um helicóptero, dando tiros de cima do helicóptero para dentro da favela, na hora os professores e nós e eu que estava ali ficamos todos apavorados e as crianças que estavam na água, elas continuaram a nadar, como se nada tivesse acontecido, você sabe por quê? Porque isso não faz parte da minha, da sua, da nossa realidade, mas para eles, talvez seja algo que esteja acontecendo quase que toda semana, então aquilo ali foi extremamente forte, preocupante, mas é a realidade e a gente, às vezes, por mais que a gente queira disfarçar, não tem como não reconhecer que isso existe. realmente, o dia a dia deles é bem diferente do nosso, então são realidades bem distintas. Eu tive o prazer de ter contato na minha, na escola de natação lá na Guanata com um projeto social e aquelas crianças, elas realmente tinham, tinham, eles precisavam de atenção. Esse dado que tu falaste aí, que 80%, a grande maioria pediu material escolar, poxa, isso aí realmente não tem como não emocionar. Alguns das crianças do projeto que tinham lá na escola, hoje, eu tive dois orientandos meus que hoje são graduados em educação física que isso foi o ápice de gratidão dessas pessoas e a gente tem contato ainda com alguns deles. Então, parabéns aos que estão realizando com dificuldades, mas se doando para essa dimensão do esporte na inclusão com os projetos sociais e a natação está presente. Márcio, antes de você passar para o outro, eu me lembrei de uma história que ela é bem legal e ela mostra um pouco disso tudo. Ela é rápida. Pode ser. Eu estive no Maranhão e a Duvel não tinham construído a nossa piscina ainda e eu queria treinar em piscina de 50 metros. Na época, a doutora Marli Abdalla nos autorizou que a gente pudesse nadar na piscina do Castelinho. e em contrapartida a gente ofereceria aulas para a comunidade ali, a famosa favela do Barreto. E todas aquelas crianças que ali estavam no Barreto começaram a nadar. Foi uma coisa, foi bem legal aquele período. E eu me lembro que nós tivemos um dia que era o dia das crianças, então eu pedi que todos os meus alunos da Duvel, que era considerado um clube de elite, pessoas com uma certa condição, que me trouxessem um brinquedo usado e esses brinquedos usados foram dados para as crianças no dia das crianças. Então fizeram uma fila enorme, todo mundo recebeu os seus brinquedos e tal. No dia seguinte, quando começam as aulas novamente, eu vou perguntar para as crianças do projeto que ali nadavam, se eles haviam gostado dos brinquedos que eles haviam ganho. E eles disseram para mim, olha tio Pussy, amamos, só que a gente vendeu. vendeu por quê? Porque na cabeça deles, a criança tem outro tipo de, vamos dizer assim, de prioridades. E vender um brinquedo para eles representava alguma coisa que talvez eles estivessem precisando muito mais. E por fim, uma vez, eu saí na noite, estava na madruga, no carro com a namorada do lado e paramos num sinal. E quando nós paramos num sinal, o carro foi cercado. Estou falando madrugada, duas, três da manhã e várias crianças se rodearam pelo carro e começaram a bater no carro. E essa namorada começa a gritar apavorado o que estava acontecendo. E as crianças batiam no carro e diziam tio Pussy, tio Pussy, tio Pussy. Ou seja, coisas que não têm preço. Hoje, já encontrei vários deles. quando eu estive no São Luís do Maranhão, consegui entrar no Barreto, que é considerado uma das favelas mais perigosas da cidade, mas fui muito bem recebido. Vários já estão mortos, vários estão presos. Tem vários já estão aí brigando pela luta, pela vida. E aí você vai dizer assim que eu acho que é muito importante, viu, gente? E passa para a gente trocar de assunto. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente não pode desistir de tentar. Que bela frase, que bela frase. É verdade. Só quem trabalhou com crianças carentes, com projetos sociais, sabe que realmente essa gratidão e sabe realmente como agradecer a cada dia porque a natação, o esporte não é somente numa dimensão. E a contribuição com o cunho social é fundamental. Pússio, nós temos 13 minutos porque nós entramos um pouco antes, mas nós temos uma última temática e depois as tuas considerações, agradecimentos que eu tenho ainda a fazer. Como tu enxerga, Pússio, nesse momento, a natação pós pandemia? De maneira geral, como vai ser o retorno e como vai acontecer, o que tu pensas? Eu acho que todos nós loucos para voltar para a piscina, tenho certeza que estamos todos desesperados para que isso aconteça, não acho que vai ser liberou e vai abrir as piscinas e nós vamos entrar dentro da água, acho que vai ser esse retorno, ele tem alguns aspectos a ser acompanhado, o primeiro deles ele vai ser regionalizado, ou seja, vão ser regiões, determinadas cidades, determinados estados, ele vai ser progressivo, você não vai conseguir trazer todo mundo de volta ao mesmo tempo, acho que as coisas vão acontecer aos poucos e eu acho que vai vir inclusive com uma 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 série de protocolos a ser seguidos e esses protocolos são de higienização, esses protocolos são de controle, de acesso, esses protocolos são de até mesmo de isolamento social, eu acho que nós vamos ter que nos esforçar um pouco, eu acho que não vai ser fácil, na semana passada eu estava falando com o professor Alexandre Nina e eu dizendo para ele que isso que nós estamos fazendo agora é fundamental, mas eu acho que é o que vai acontecer agora, nós temos que investir demais na área digital, na plataforma digital, eu acredito que nem todos os atletas voltarão, nem todos os alunos voltarão, o processo vai ser extremamente progressivo, nós vamos ter que ter paciência com relação a isso, acho que vai aumentar muito a possibilidade de aulas particulares, tanto na tua escola como nas residências, é uma área de mercado que acho que vai crescer bastante, acho que nós vamos ter que investir demais em tecnologia, planilhas, treinamento online, planilhas por e-mail, acho que é uma outra área, porque isso naturalmente iria acontecer, Márcio, a pandemia acelerou uma série de processos dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, só que eu quero chamar atenção para algo que é extremamente importante, porque hoje as piscinas estão paradas, as piscinas estão fechadas, então a tua piscina parada, tua piscina fechada, mesmo sem ter atividade nenhuma, ela tem um custo X, seja lá para manter ela o mínimo de cloro, o mínimo de luz, de circulação que você tem que colocar, na medida que você abre essa piscina, ela passa a ter um custo X mais Y, porque você vai ter que botar uma temperatura, uma qualidade de água melhor, uma quantidade de cloro melhor, um determinado número de funcionários, como agora nós vamos sair de uma pandemia, e até por exigências das autoridades e orientação governamental e da área de saúde, nós vamos ter uma série de protocolos, e esses protocolos vai fazer com que aquele custo que era X da piscina fechada, que passa a ser X mais Y da piscina aberta, passa a ser X mais Y mais Z, por conta dos protocolos, então, para ter uma piscina, o meu clube de natação, a minha escola de natação, para o pós-pandemia, ele vai custar um pouquinho mais caro, e aí tem um problema, porque eu não vou ter os meus 300 alunos de volta imediatamente, talvez eu vou ter 200, 150, as pessoas têm um pouco de medo, talvez os atletas até voltem, mas o pessoal da área de formação, na área de escolinha, os pais vão ter medo, eu sei que existe muita gente querendo trabalhar quero que abra e tal, mas se abrir as escolas amanhã, essa mesma pessoa que hoje faz protesto não vai mandar o seu filho para a escola, porque todos nós estamos com medo, só falando de uma doença que não tem cura, não tem tratamento, não tem remédio, não tem vacina, puxa, e muda, aquela história de que só dava no frio, puxa, está aí o Maranhão, está aí o Ceará, está aí o Amazonas, para dizer que não, então tipo, é um vírus que está se adaptando, é um vírus que nós vamos ter que lidar e eu não quero ser negativo, por favor, tentem até me entender aqui, eu não quero ser daquele cara que desesperador, não é isso não, eu acho que nós temos oportunidade para repensar como será o esporte depois, a gente precisa investir em tecnologia, nós vamos precisar investir nessa área e eu acho que existe mercado para isso, mas não vai ser tão simples assim, só que eu acho que o professor de educação física e não só os professores de natação serão determinantes na qualidade de vida, na retomada para que isso aconteça, e só que nós precisamos repensar todas essa forma, então por exemplo, hoje pela manhã eu dei uma palestra para a Associação de Treinadores de Natação do Peru e lá a gente trabalhava, tentava apresentar para ele alguns modelos e protocolos e tal, então você vai ter que usar a tua piscina, quais nadadores vão entrar por aqui, quais nadadores vão entrar por ali, lembre-se gente, a água, o vírus é airborne, ele é transmitido pelo ar, não é pela água, o problema não está na água, o problema está no contato físico, então você vai ter muito mais possibilidade de contágio fora da piscina, então na área de acesso, no vestiário, os pais não vão poder assistir os treinamentos, não vão poder assistir as aulas, então vai ter que ter uma série de coisas e que nós vamos ter que estar preparados para isso, e eu acho que acima de tudo a gente precisa transmitir o que nós estamos fazendo aqui hoje, discutindo, tentando inovar, tentando criar alternativas e principalmente levando uma mensagem de integração, de união, daquilo que nós somos, hoje é o dia mundial da família, viva a família da natação. Viva a família da natação. Pô, se tu falaste de tudo, sobre a questão da volta, realmente vão ser cuidados os protocolos a seguir e a volta não vai ser desse formato, a partir de amanhã está liberado e todos os 300 alunos da escola estarão na piscina, não vai ser assim, mas eu acredito que a gente vai superar seguindo todas as recomendações. Pú, você gostaria, nós temos aí seis minutos no meu controle, espero que não interrompa antes, tuas considerações finais, eu queria deixar depois o agradecimento final, mas eu queria as tuas considerações finais. Olha, mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade, acho que é sempre bom falar de natação, uma coisa que tenho certeza que vários de vocês pegam o celular todos os dias, abre ali o Instagram, são tantas oportunidades de live, você acaba vendo onde você vai parar de tantas coisas boas que têm acontecido, então é uma oportunidade enorme para isso. Tem algo que precisa ser dito hoje, eu acho que todos nós precisamos reconhecer a importância que teve com Arací Nunes para a natação brasileira, ele faleceu ontem, Arací Nunes é o maior presidente da história da CBDA, eu acho que tem muita coisa que ele fez pelo esporte aquático do país, muita contribuição, eu acho que não tem essa história, mas não, não, nada disso, pelo contrário, ele fez muito, ele fez demais pelo esporte brasileiro, a gente precisa reconhecer, ele tem, a justiça é quem deve tomar as devidas providências, não somos nós que temos que julgar e condenar ninguém, uma pena que ele não vai ter oportunidade de se defender em vida por algo que talvez até ele possa vir a ser inocentado, mas eu acho que neste momento a empatia de todos nós deve ser maior do que qualquer outra coisa e reconhecer todos os méritos que ele fez, que ele foi um cara muito importante, inclusive para a natação do Nordeste, para a natação do Maranhão, para mim como profissional, sabe, não tenho nenhum senão, nenhum mas para falar dele e que a justiça realmente seja feita para o lado que for, mas neste momento acho que é importantíssimo que seja reconhecido a importância dele registrado aqui, então eu tenho essa oportunidade, gostaria de dividir com os amigos do Maranhão que tenho certeza que devem compartilhar essa ideia comigo. Eu sou prova viva no momento que eu fui gestor da federação da relação com Coracy, realmente fica aí o registro do reconhecimento do que Coracy Nunes Filho fez pela natação nacional. Eu queria demais agradecer por esse momento que nós tivemos aqui, foi de grande valia para todos nós, muitas pessoas como eu disse, passaram por aqui, a gente não teve como responder as perguntas, mas eu acho que algumas perguntas foram contempladas aqui na nossa fala, na sua fala. Agradecer ao CREF 21 Maranhão, na pessoa da professora Denise Araújo, e toda a sua diretoria, conselheiros, pela confiança em eu estar aqui junto com um grande amigo, volto a dizer, grande amigo que a natação me trouxe, me traz, e o Maranhão agradece demais a você, a gente fica muito feliz mesmo pela sua passagem e pela sua relação com a natação do Maranhão até hoje. Muito obrigado pela live, quiser falar mais uma coisa aí, nós temos ainda três minutinhos. eu só gostaria de ressaltar que o período que eu estive no Maranhão, ele foi bem interessante, porque na época o professor Oswaldo Telles, ele puxou um carro que pouca gente fazia no país, eu várias vezes já falei isso para ele, porque ele foi o primeiro a profissionalizar as escolas de natação, ele fez com que as escolas de natação pudessem competir, pudessem fazer natação competitiva, coisa que antes não acontecia, e ele é um desbravador nisso. Da mesma forma, a professora Denise que tem uma pessoa que é referência, e aí pouca gente talvez tenha noção disso, o trabalho de bebês da Viva Água é reconhecido lá fora, falo isso porque estive nos Estados Unidos e não são poucas as pessoas que elogiam o trabalho que é feito dentro da escola de natação da Viva Água. Não foi à toa que o meu neto aprendeu a nadar lá e tem muito carinho pela escola e pela... Meu neto também, meu neto também faz natação. Olha aí, então tipo, obrigado a todos vocês mais uma vez, o carinho é grande, na última vez que estive no Maranhão, passei pela Viva Água, antes eu estive na BB, toda vez que eu passo lá vou na Nina, estou devendo uma visita à escola do Mário, que ainda não conheço e também estarei, se possível lá com o Júlio, com o Antônio, porque para mim, saibam que é uma alegria muito grande poder contribuir, principalmente com o nosso esporte, que eu tenho um carinho muito grande por vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, muito obrigado, Pouce. Muito obrigado, agradeço aí a todo mundo em nome do CREF, em nome da natação nacional. Obrigado, Pouce, até uma próxima. Valeu, um grande abraço. Tchau. Tchau, Obrigado.